Pois é, estamos diante de um dos casos aqui, mais low-kittles aí relacionado aos videojogos que a gente tá tendo no ano de 2022. Acredito que esse caso, junto com o caso da briga da Microsoft com a Sony em relação ao COD, tá junto ali, tá? São meio que as duas maiores discussões desse ano agora. Vamos comentar sobre este caso que está acontecendo no mundo dos juegos. Mas antes, vamos pra mensagenzinha do nosso patrocinador bolado aqui. E vamos nessa. Fala meus queridos, estamos aqui de volta para falar do Hype Games e do programa Hypados que estamos participando. E essa semana está com umas promoções muito legais lá. Primeiro, nós estamos com aquele combo muito bom de Xbox Live Gold por 12 meses, que você paga R$199, só que junto com ele vem um gift card de R$40. E também pra poder comemorar o aniversário do Hype, tá tendo promoções com até 90% de desconto de jogos da Steam. E vale falar que você recebe aqui de todos esses jogos no seu inventário, pra você poder ativar na Steam normalmente. A compra é rápida, segura, você pode usar diversas formas de pagamento, boleto, cartão, etc, pix, por aí vai. E tem um suporte embaixo da tela que está sempre disposto ali pra te ajudar. Então, acesse o primeiro link na descrição do Hype Games. Então, você conhece o jogo chamado Bayonetta? Eu acho que todo mundo já ouviu falar dessa bagaça, né? O Bayonetta é uma franquia de jogos de hack slash que é muito famosa. E o Bayonetta 3 está pra lançar agora em outubro, 28 de outubro de 2022. Mas, voltando um pouquinho aqui, nós temos algo que aconteceu ali antes do lançamento do jogo. Em que a dubladora do Bayonetta 3, a dubladora oficial que dublou Bayonetta 1 e 2, ela não iria participar ali no Bayonetta 3, que é a Helena Taylor. Eles falaram devido a algumas circunstâncias ali que não puderam, de fato, acontecer com a dublagem dessa atriz. Eles colocaram uma nova ali que seria compatível com a Bayonetta, que veio ser a Jennifer Hale. Então, a Helena Taylor, ela era a dubladora oficial do Bayonetta no 1 e no 2, mas por algum motivo que não foi muito claro, né? A Platinum ali que é desenvolvedora do jogo só falou, ó, ela não vai estar agora como a dubladora oficial do jogo. Mas é aí que as coisas começam a ficar meio, né, no mínimo controversas. Porque a atriz, né, a dubladora, a Helena Taylor, ela foi lá no Twitter e comentou o fato do porquê que ela não estava participando. Aí ela fez um vídeo e ela tacou tudo no ventilador mesmo e ela falou ali do porquê que estava acontecendo. Acontece que ela não aceitou pelo fato de que a dublagem dela foi oferecida um pagamento geral de 4 mil dólares. Embora esse valor possa parecer alto, ainda mais para o brasileiro, né, 4 mil dólares faz 20 mil pila. A gente está falando da dubladora principal do Bayonetta, que é uma franquia bem famosa e é uma franquia que arrecada 400 milhões de lucro, cara. Então, é uma franquia grande e que arrecada muito. Não é uma dubladora de um personagem secundário ou um personagem aleatório. É a dubladora da personagem principal da Bayonetta. Então, de fato, realmente, se a gente for olhar aqui, são valores baixos porque é atriz... Eu falo atriz porque dublador também são atores, tá? É porque ela também se menciona como atriz no vídeo que ela comenta, pelo fato de que ela estudou, né? Ela falou que ela trabalha por 7 anos e pouco e que achou muito errado esse valor, né? E por causa disso, depois das negociações, eles definiram que esse seria o valor final e ela recusou. Ela decidiu não fazer esse trabalho por causa do valor pago. O que, né? A gente está falando novamente aqui, repetindo, de uma dubladora de uma personagem muito famosa e icônica dos jogos. E faz sentido ela querer pedir mais porque, pô, ela é veterana e tal e, né? Ela tem uma moralzinha. E aí, né? Por causa disso, essa dubladora chegou e falou, galera, boicote um Bayonetta, pegue o dinheiro que vocês iam comprar e doem pra caridade. Façam isso porque foi uma sacanagem que eles fizeram comigo, né? E aí, os fãs em geral, principalmente os fãs da atriz, da dubladora, né? Pegaram e começaram a fazer um estardalhaço na internet e ficar muito bolado com o caso. E com razão, né? Repetindo, é uma franquia que vende muito dinheiro. Eu acho que, pelo menos, a dubladora principal mereceria um salário maior. Ou também, ela mereceria parte dos royalties do game. Algo que não é muito comum de acontecer, tá? Os dubladores, geralmente, não recebem royalties de venda do jogo. E, né? Ela fez isso, pediu pra boicotar e tal. O Hideki Kamiya, que é o criador ali da Bayonetta, ele chegou no Twitter e falou que era uma grande mentira dela. Ele falou de uma forma meio fria, assim, né? Que é uma mentira e tal. E muita gente tentou cancelar o Hideki Kamiya no Twitter. Ele teve a conta suspensa, depois a conta dele acabou voltando agora, né? E ele falou que era uma mentira o que a dubladora estava falando. Até aí, era uma questão de, né? Eles contra elas, né? Em muitos casos, a galera acredita mais na dubladora. Porque, se a gente for analisar, realmente, foi algo meio arriscado que ela fez. Porque ela quebrou embargos. Porque, mesmo que ela não tenha participado, acho que ela não poderia falar dos contratos que foram tratados. Ela mancha a imagem dela perante até outras empresas. E, né? Por mais que isso aí seja um valor baixo. Esse valor, conforme muitas pessoas falaram, está dentro do padrão de atores. Geralmente, por sessão, os atores são cobrados mil dólares. Então, é um pagamento acima disso. Porque ela era a dubladora principal. Então, na questão mesmo de valor. Tipo, em questão de, falando de lei. A Platinum, a desenvolvedora do baioneta, não está errada nesse caso. Tá? Assim, não está errada perante a lei. Mas, é uma questão meio que, né? Em questão de pagamento, moralmente, a galera considerou algo errado. Então, assim, ela se arriscou muito. Porque ela quebrou a NDA. E isso pode impactar as vendas do baioneta. Conforme teve gente realmente falando que vai blocutar. Gente que não vai comprar o jogo. Então, isso pode até gerar uma dor de cabeça para ela. O que, para mim, é estranho. Se for uma mentira, tá? Mas, por que eu estou falando estranho se for uma mentira? Porque agora a gente tem o outro lado da moeda. E aí, o negócio começa a ficar meio esquisitinho aí. O que acontece, né? Teve aí uma investigação jornalística. E falou com algumas pessoas de dentro. Que são anônimas. Que elas não podem falar que elas são. Pelo fato de que, simplesmente, também elas assinam um contrato. Em questão disso. De não poder vazar nada. E tal, elas são identificadas como anônimas. Mas, foi feita pela Bloomberg ali. Pelo Jason Schreider. Que é conhecido muito também. Pelo seu jornalismo investigativo. E aí, nós temos o outro lado da moeda. Que muda um pouquinho. De acordo ali com o Jason Schreider. E ele entrevistou algumas dessas pessoas, né? A dubladora Helena Taylor, ela não foi oferecida 4 mil dólares pra isso. Na verdade, foi oferecido de 3 a 4 mil dólares por sessão de dublagem. O que seria mais ou menos 5 sessões de dublagem de 4 horas ali. Que ela faria. Então, na verdade, por esse projeto, ela ganharia entre 15 a 20 mil dólares. O que é um valor bom, considerável. Pra um trabalho do tamanho de baioneta. Na minha opinião, esse valor já não era ruim. E eles falaram que ela está mentindo. E que, de fato, esse teria sido o valor. E que, na verdade, a dubladora Helena teria pedido um salário de 6 dígitos. Um valor muito absurdo. A Helena, que é a dubladora, falou que isso é uma mentira absoluta. E que eles estão tentando se safar falando disso. E que isso não é verdade. Mas, querendo ou não, esse outro lado da moeda levou, de fato, as pessoas a desconfiarem. Por mais que sejam pessoas anônimas ali, pode ser que isso seja verdade. Mas, né, esse caso está dando o que falar. Porque isso daí começou a sair apenas dessa discussão do baioneta. Para ir para a discussão sobre o salário geral. E quanto, né, os dubladores mereceriam uma atenção maior. Um valor maior pelo seu trabalho. Afinal, principalmente em jogos. Os dubladores são o personagem, basicamente. Então, é como se eles fossem atores 3D dos personagens. Em muito caso, o próprio dublador é o ator 3D que eles usam de rosto também, tá? Mas, né, isso daí gerou uma discussão ao redor disso. A conta do videocamia lá, que tinha sido removida do Twitter. Acho que muita gente denunciou. Voltou. Continuaram. Ele continuou falando, né, que isso não é verdade. Deu outro lado da moeda. E agora, muita gente está dividido em relação a isso. Em relação a essa questão do salário da dubladora. Mas é o que eu falo, véi. É, por mais que estejam, elas achem que estejam errado. Se fosse eu, eu sairia do projeto, iria trabalhar outra coisa. Eu não falaria na internet. Eu acho que os pontos negativos seriam maiores pra mim. Porque eu poderia receber processos por causa disso. Isso me impediria, talvez, de ser contratado. Porque as empresas iam ver, pô, dependendo do que eu oferecer. Ela pode simplesmente me manchar na internet inteira. Então, eu acho que isso deu uma mancha maior ali pra atriz, tá? E que, se de fato for verdade a versão dela, realmente foi uma sacanagem da Platinum. Porque eu acho que ela realmente mereceria receber mais. Mas se foi a sessão, né? E tudo no total seria 15 a 20 mil dólares. Eu não acho já um valor muito ruim pra recusar. E aí, né? A dubladora oficial do Bayonetta, ela não pôde comentar também. Porque muita gente queria ver a opinião dela. A nova dubladora agora da Bayonetta, né? Mas ela está sobre NDA, ela não pode falar sobre isso. E a única forma de descobrir isso seria realmente abrir uma investigação, né? Uma investigação oficial, que aí eles talvez poderiam ver o contrato e tal. Mas vamos ficar, eu acredito, nessa discussão pra sempre, né? De quem está certo. Mas a Platinum deve estar muito chateada se ela estiver certa deste lado. Porque ela promoveu um boicote à Bayonetta. E isso, obviamente, vai afetar um pouco o jogo. Mas é essa daí a tretitia maravilhosa do Roguito Bayonetta. Que nós temos na sessão da tarde. Eu fico por aqui. Um beijo, beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E até a próxima. Um beijo no popô.